E a Polícia Civil vai investigar a morte de uma enfermeira que teve complicações durante uma cirurgia de lipoaspiração. O procedimento foi feito pela médica Lorena Rosic, que no ano passado chegou a ter o registro profissional suspenso pelo Cremego depois de várias denúncias de pacientes que também tiveram problemas no pós-cirúrgico. Segundo a família, a enfermeira chegou a trabalhar com a médica Lorena Rosic e sabia das denúncias, mas confiou nela. A enfermeira foi velada e sepultada hoje em Goiânia depois de ficar mais de dois meses internada num hospital particular da cidade. Gisele Dias da Silva Barros tinha 42 anos. Em abril, ela pagou 35 mil reais por uma cirurgia de lipoaspiração. As complicações começaram ainda no centro cirúrgico. Quando ela entrou no centro cirúrgico, por volta de 7h30 da manhã, acho que se não me engano foi numa quarta-feira, ela me mandou mensagem. Ela disse, amiga, estou entrando no centro cirúrgico agora. Aí eu conversei, ela chorou, ela estava bem nervosa, mas aí ela falou que assim que saísse do centro cirúrgico, o filho dela, que era o Igor, que ficou com ela, me responderia. Só que aí eu vi que foi dando uma hora da tarde, duas horas e nada de notícia da lista, porque ela entrou no centro cirúrgico às 7h30 da manhã. Gisele fez o procedimento com a médica Lorena Duarte Rosic, que é suspeita de causar deformidades e complicações em outras pacientes, que também fizeram cirurgias plásticas com ela. Ela não compareceu todos os dias, ela não deu assistência, ela não conversava com o meu irmão, que ele morava com a minha mãe. Então eu creio que ela não foi uma profissional digna. Ela sempre manteve contato com a paciente, tanto por meio de WhatsApp, quanto pessoalmente, ela foi até o hospital várias vezes verificar a saúde da paciente. Era interesse da paciente retornar para terminar o procedimento, tanto que existem áudios e conversas entre elas que demonstram isso. Só no Tribunal de Justiça de Goiás, são 22 processos que correm em segredo de justiça. A tia de Gisele conta que a enfermeira sabia das denúncias, mas fez a cirurgia assim mesmo. Elas trabalharam juntas no Hugo, com o negócio de ser amiga, confiou. Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que as denúncias contra a médica são apuradas e correm em sigilo. Em fevereiro do ano passado, o Cremego suspendeu o registro profissional da cirurgiã, mas a decisão foi revertida menos de um mês depois pelo Conselho Federal de Medicina. Desde então, Lorena Rosic voltou a operar normalmente. No site do Cremego, consta que ela tem registro ativo para cirurgia plástica e geral. A família da enfermeira registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Nós esperamos que seja feita a justiça, uma averiguação para ver esse caso e que seja feita a justiça. Se ela estiver devendo, se ela estiver realmente errada, que ela pague, porque foi uma vida. O advogado da médica nega que a morte da enfermeira tenha sido consequência da cirurgia plástica. O procedimento aconteceu de forma normal, acontecia de forma tranquila. O pré-operatório dela foi bem tranquilo, tanto que solicitaram todos os exames solicitados. Ela teve liberação por outros profissionais para que pudesse fazer a cirurgia. Se não tivesse tido liberação, com certeza a doutora Lorena não teria operado. E durante o procedimento cirúrgico, ainda em fase inicial, teve sim uma complicação por parte da anestesia, sendo que o profissional anestesista que estava acompanhando o caso, ele pediu para que fosse interrompido porque houve uma intercorrência na anestesia. Gisele era casada e mãe de quatro filhos. Uma tristeza muito grande, que a minha mãe entrou para realizar um sonho, para ela se sentir bem, sentir melhor o corpo, a aparência física, a autoestima também dela melhorar. Mas infelizmente, por intercorrência, não sei o que aconteceu, ela teve parada cardíaca, pegou infecções, pegou pneumonia, pegou muitas coisas. E ela ficou lutando pela vida dois meses.